No meu sertão Não tem suíte, mas tem nossa rede Aqui menos é mais, entre quatro paredes A gente acorda no cantar do galo Café da manhã, é beijo apaixonado Eu só preciso de você, montado aqui no meu cavalo Pra ser o cara mais feliz, pro sertão virar Paris E você apaixonado Eu só preciso de você, montado aqui no meu cavalo Pra ser o cara mais feliz, pro sertão virar Paris E roceiro apaixonado Eu só preciso de você, e uma casinha lá no alto da serra E mais nada No meu sertão O céu é mais bonito, o chão é batido O cartão postal é a plantação do meu sertão O povo vive em festa, quem não tem presta Nunca falta amor Não tem suíte, mas tem nossa rede Aqui menos é mais, entre quatro paredes A gente acorda no cantar do galo Café da manhã, é beijo apaixonado Eu só preciso de você, montado aqui no meu cavalo Pra ser o cara mais feliz, pro sertão virar Paris E roceiro apaixonado E roceiro apaixonado Eu só preciso de você, montado aqui no meu cavalo Pra ser o cara mais feliz, pro sertão virar Paris E roceiro apaixonado Eu só preciso de você, montado aqui no meu cavalo